E aí família, tudo verde? Olha a caçinha aqui de novo, né? Dois dias seguidos pra gravar pra vocês. Eu queria pedir pra que vocês se inscrevessem no canal aqui, se não forem inscritos ainda, pra ajudar. Deixasse aquele gostei se vocês gostaram do conteúdo e também ativassem o sininho da notificação aí pra não perder nenhuma informação, nenhum vídeo novo aqui do canal, tá bom? Bom, a gente vai falar hoje um pouquinho aí sobre as finanças do Palmeiras. Acredito que estava todo mundo ansioso, apreensivo, pra saber aí como foi o fechamento das contas do Palmeiras de 2019. Eu ainda mais, né? Porque eu falei pra caramba o ano passado aqui sobre isso. Então a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Eu vou tentar ser breve e explicar de uma maneira que todo mundo entenda pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Eu queria deixar um recadinho com vocês e aí logo depois eu já entro falando aí do assunto principal. Eu nem vou soltar a vinheta hoje. Gente, eu queria apresentar pra vocês aqui o nosso parceiro do canal, que é a Popsi, gente. É um aplicativo aí de desapego, né? Você que está desesperado aí nesse momento de quarentena e quer fazer uma graninha extra, é super fácil de utilizar, gente. Você tira a foto do produto, ele tem um mecanismo que automaticamente ele reconhece o produto que você está vendendo. Você coloca o valor, coloca ali onde ele se encaixa, né? Se é uma televisão, um eletrodoméstico, o que que é o seu produto. E automaticamente as pessoas que moram na sua região já serão avisadas aí o que você está vendendo. Assim você economiza com o frete. Mas lógico, se você quiser vender pra outro estado também não tem problema. O aplicativo é totalmente gratuito e o dinheiro da venda é totalmente seu. A Popsi não fica com nada, tá bom? Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o aplicativo, é só baixar e desapegar das coisas que tem aí na sua casa. Belezinha? Bom, sem mais enrolas, bora pro vídeo aí, bora falar sobre o superávit do Palmeiras, gente. Quantos foi esse superávit do Palmeiras aí de 2019? Como eu falei no começo do vídeo, eu realmente estava um pouquinho preocupada com medo do Palmeiras entrar num déficit ferrado por conta de contratações erradas, 2018, 2019, acúmulos aí de contratações. Então eu tinha um certo receio sim. Mas hoje saiu aí o balanço de 2019. As contas não foram votadas ainda nem aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Palmeiras por conta da pandemia, não teve reunião e tudo mais, mas enfim. O Palmeiras terminou aí 2019 com um superávit, gente, de 1 milhão e 700. Entrou num total de 641 milhões de reais aí em 2019, Palmeiras. Essa foi a receita, né? Tudo que entrou. O Palmeiras teve muitas vantagens. A vantagem maior do Palmeiras foi em cotas de televisão, né? O Palmeiras aumentou esse número porque nós fechamos com a Turner. Então houve um aumento aí no direito de imagens, né? O Palmeiras acabou lucrando bastante nesse quesito. E também no patrocínio, né, gente? Que eu falo pra vocês aqui há muito tempo que a gente leva uma certa vantagem. Aumentou um pouquinho também essa publicidade aí da Crefisa, fã. Então o Palmeiras também lucrou com isso. O Palmeiras acabou perdendo um pouco em bilheterias, em premiações que não vieram, né? O Palmeiras acabou perdendo um pouco também em sócio avante, né? Deu uma queda aí considerável porque 2019 foi um ano, pra nós palmeirenses, um ano triste, né? Lógico, nós não conseguimos nenhum título. Então não foi um ano muito bacana. Então com isso também o número de torcedores no estádio caíram pra caramba. Bom, gente, o Palmeiras não entrou num déficit porque foi por pouco, né? O Palmeiras não entrou num déficit porque no final do ano aí nós tivemos algumas vendas que ajudaram pra caramba pra que o Palmeiras não entrasse no déficit. Porque vocês sabem, Cássia bateu no martelinho aqui o ano passado todinho, né? Que nós contratamos, fizemos muitas contratações erradas e que isso poderia ser prejudicial no final do ano. A nossa melhor venda foi a do Luan Cândido, que foi 25 milhões, seguida do Arthur por 22 milhões e depois a do Moisés também por 20 milhões. Então essas vendas acabaram ajudando, mas melhor mesmo foi a do Luan Cândido, gente. Entrou também a do Goulart, né? Que teve aquela multa, se eu não me engano, foi em torno de 10 milhões. A parte boa disso tudo é que entre os três grandes aqui o Palmeiras acaba levando uma certa vantagem. Se eu não me engano, o Corinthians e o São Paulo foram um déficit de mais de 100 milhões, eu não sei exatamente quanto. Se não me engano, apenas o Santos, mesmo que conseguiu um superávit bem maior que o do Palmeiras, que foi um superávit de 23 milhões, até por conta daquela venda do Rodrigo, né? Enfim, então o Palmeiras acabou levando uma certa vantagem, mas nós poderíamos estar melhores. Né, gente? A Cássia não vai deixar de conectar? Não vai deixar de conectar? Porque, como eu falei, gente, nós temos um patrocínio muito forte, isso mostra nos números aqui que eu acabei de citar pra vocês, nós temos uma vantagem nisso, né? Então, se o Palmeiras tivesse investido certinho, o Palmeiras tivesse contratado certinho, nós teríamos um valor melhor em retorno financeiro com os jogadores, porque nós poderíamos conquistar títulos e os títulos teriam bonificações, né? Libertadores, Copa do Brasil, que o valor da Copa do Brasil é muito alto. E o ano passado nós tínhamos chances claríssimas de conquistar a Copa do Brasil também, e o Palmeiras não conseguiu. Então, se tivesse contratado pontualmente ali, nós estaríamos muito melhores, nós estaríamos aí com um superávit de, no mínimo, 10 milhões de reais, que o Palmeiras disse que esse ano aí provavelmente vai entrar o mesmo tanto de receita, o Palmeiras acredita que uns 600 esse ano de 2020, não sei agora por conta dessa pandemia, mas o Palmeiras acha que entra, sim, em torno de uns 600 milhões de reais, e o Palmeiras pretende fechar com mais de 12 milhões o superávit aí desse ano de 2020, mas agora por conta disso tudo não sabemos como vai ser feito, né, gente? Mas esse ano o Palmeiras não cometeu nenhuma loucura. Nós tivemos o Rony, nós tivemos a contratação do Vinha, e por enquanto foram as únicas aí. Então, por enquanto, o Palmeiras não fez nenhuma loucura, né? Não sei até o final do ano se o futebol voltar, se o Palmeiras vai investir em mais alguém, mais algum jogador. Mas enfim, gente, basicamente é isso. Eu queria atualizar vocês, até porque eu fui muito crítica a isso o ano passado. Eu tinha medo de quando o Matos saísse do Palmeiras, aquele buraco, né, ele fosse revelado, mas é isso que eu falei pra vocês. Nós só não entramos em déficit por conta da venda de alguns jogadores. O ano de 2019 foi mal planejado, sim, eu até acho que não houve planejamento, né? Foi um ano mal planejado. Então o Palmeiras foi muito forte, porque nós temos um patrocínio forte, e por conta de direitos de imagem também. Então essas daí foram as vantagens, e espero que continue pro próximo ano, e que o Palmeiras continue contratando pontualmente, né, gente? Enfim, é isso. Eu queria saber a opinião de vocês sobre as finanças do Palmeiras que eu citei aqui. Ficou claro? Se não, vocês deixem aqui no comentário que eu tento explicar pra vocês também. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final, gente. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. E avante, palestra! Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo.